O vídeo de hoje é sobre um tema fascinante dentro da lei da atração, como identificar que a sua manifestação está a caminho. Eu percebi um padrão interessante que sempre acontece comigo e indica que as minhas manifestações estão prestes a se concretizar. Eu sou Cintia Brunelli e eu quero compartilhar essa experiência com você para que você passe a perceber esse sinal revelador. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A chave para notar se a sua manifestação está próxima está em uma mudança na nossa percepção. Eu noto que eu estou perto de manifestar alguma coisa quando o assunto surge e em vez de eu me pegar preocupada com os detalhes, quando e como vai acontecer, eu simplesmente sinto uma calma interna e uma certeza de que já está a caminho e vai chegar quando eu estiver pronta para isso. Essa sensação de confiança e de desapego é o sinal de que a manifestação está a caminho. Quando nós nos fixamos demais nos detalhes, ansiosos e impacientes, tendemos a criar resistências que atrasam o processo de manifestação. O desapego, por outro lado, é como abrir as portas para que o universo atue. É parecido com o processo de aguardar uma encomenda. Você sabe que ela vai chegar. Pode ser mais cedo ou mais tarde, mas a certeza da chegada elimina a ansiedade. Você não se estressa com os detalhes. Você simplesmente sabe que uma hora vai chegar. Essa atitude de desapego, especialmente em relação ao tempo, é crucial. A libertação da necessidade de controlar o quando é o que realmente permite que as coisas fluam naturalmente. Quando o fator tempo se torna irrelevante, a manifestação começa a se encaixar de forma mais fluida e natural. Para ajudar a cultivar essa sensação de desapego e confiança, uma dica é se lembrar que tudo chega no tempo perfeito. Se algo não aconteceu hoje, pode ser porque amanhã vai ser um momento ainda melhor. Ou talvez haja algo melhor que pode acontecer em relação a isso. Jogar com a ideia de que o universo tem o tempo perfeito ajuda a soltar as amarras da ansiedade e da impaciência. Praticar o desapego em relação ao tempo pode fazer com que você consiga relaxar e liberar a ansiedade, tendo essa sensação de que tudo vai acontecer quando tiver que acontecer. E é exatamente nesse momento de relaxamento e de confiança plena que as coisas tendem a se manifestar rapidamente. Tudo que você prende, você perde. E tudo que você solta, você ganha. É um paradoxo, mas o universo é cheio de paradoxos. Esse processo de soltar, de confiar que o universo vai entregar no momento ideal, é um dos grandes segredos para acelerar as suas manifestações. É preciso aprender a confiar no fluxo do universo e soltar a necessidade de controle sobre o tempo. Quando você se permite relaxar e confiar que tudo que você deseja está a caminho, você facilita o processo de manifestação. A confiança plena no tempo perfeito do universo é a sua maior aliada na jornada da lei da atração. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Minha manifestação está prestes a se realizar. Minha manifestação está prestes a se realizar. Lá no treinamento Mestres do Universo, eu te explico tudo o que você precisa saber sobre as leis que regem a sua mente, sua capacidade de realização e superação. E como expandir o seu potencial de prosperidade, criando pensamentos realmente positivos e criativos. O link de acesso está na descrição desse vídeo. Os seus pensamentos têm o poder de criar a sua realidade e você está fazendo isso o tempo todo, de forma consciente ou não. É só olhar para os seus resultados para descobrir onde você tem focado o seu tempo, a sua energia e até mesmo o seu dinheiro. No treinamento Mestres do Universo, você vai aprender o passo a passo para ativar a lei da atração em sua vida. Os seus resultados são sempre proporcionais a quão positivos e focados são os seus pensamentos. E eu vou te ensinar a ser extremamente positivo e focado. Faça o seu pedido, pense positivo e deixe o seu gênio interno trabalhar para você, dizendo exatamente onde ele precisa chegar. Esse é um curso bem objetivo, direto ao ponto, onde eu te explico tudo o que você precisa saber para começar a mudar a vida dentro dos conceitos da lei da atração e ter resultados. O link de acesso está na descrição desse vídeo e eu indico que você assista tudo o mais rápido que você puder para ter transformação real em sua vida. Eu trago um protocolo simples de ser aplicado, mas extremamente eficaz, que vai te ajudar a sair da escassez, da angústia, da dor e se conectar com o seu verdadeiro sonho. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você tem sete dias para testar, ele tem sete dias de garantia, Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal, semana após semana, eu também trago novos conteúdos de forma totalmente gratuita. Então não tem motivos para não aprender. Eu quero te ajudar. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist, uma lista de vídeos grátis aqui do canal para desbloquear a sua vida usando a lei da atração. Até! E aí E aí